O homem de 27 anos é preso no bairro Cajuru suspeito de um duplo homicídio que chocou a região. Um casal acabou sendo morto no dia 4 de abril dentro de uma lancionete com mais de 30 tiros. O Balanço Geral Curitiba conta pra você. Este carrão que você está vendo está avaliado em mais de 100 mil reais. Estava estacionado no bairro Cajuru quando os policiais do COPE faziam um trabalho de investigação de roubo a bancos. Eles desconfiaram, esperaram o dono chegar no local. Quando ele foi pegar o carro, foi abordado e aí quando os policiais viram a documentação, perceberam que haviam mandado de prisão contra ele. Resultado, os policiais foram até a residência dele que fica no bairro Alto aqui em Curitiba e encontraram esta pistola aqui. É uma pistola 9 milímetros, toda municiada e é claro, ela tem um diferencial, um seletor de rajadas, conforme explica o doutor Rodrigo Brown. Ela funciona como se fosse uma submetralhadora. Ela nessa posição aqui, com essa trava puxada pra esse lado, ela funciona com o disparo. Saem todos os cartuchos numa puxada de gatilho só. Retornando a trava pra esse lado, ela volta a ser uma pistola normal com cada acionamento de gatilho, um tiro é disparado. Agora essa arma está aqui no COP e vai ser periciada, porque no dia 4 de abril de 2015, houve um duplo homicídio, onde um casal foi morto dentro de uma lanchonete, teriam recebido mais de 30 tiros. E é claro que, segundo informações aqui do delegado Rodrigo Brown, esta pessoa, o Rafael, estaria envolvido no crime. Ele é parceiro de outro marginal conhecido por Bruno Negão, também envolvido no narcotráfico na região do Cajuru. Então, esses dois foram apontados aí pela DHPP como sendo os autores aí desse crime. Eram três, falta mais um, provavelmente. E com isso foram expedidos mandados de prisão preventiva pela primeira vara do tribunal do júri, em relação a esse crime bárbaro aí, desse homicídio do casal.